Eu já estava conversando aqui da tua grande experiência, dos teus estudos na psicanálise, e que é um momento importante da gente conversar sobre alguns assuntos, especialmente essa questão das pessoas que estão com dificuldade de enterrar os seus entes queridos em função do risco. Então, os familiares estão morrendo e as pessoas têm dificuldade de lidar com esse luto, porque é um luto que está seccionado, não é verdade? Então, por favor, conte para nós que você fez muita coisa e muitos estudos e tem trabalhado aí há muito tempo, mais de 10 anos com a psicanálise, e conta para nós um pouquinho da sua experiência. Na realidade, meu interesse pela psicanálise e até pela morte começou na faculdade de medicina. Você sabe que havia uma brincadeira quando eu ia dar plantão, porque todo plantão meu morria alguém. E eu falava, hoje é dia de plantão, quem será que vai morrer no meu plantão? E o pessoal chegava a fazer até brincadeiras e apostas com os pacientes mais graves, quem é que ia morrer. E eu ficava muito encanada, muito encafifada, falava assim, mas por que a vida me coloca para estar ao lado dessas pessoas no momento da sua partida, no momento da sua morte? E eu comecei a ver que muita gente estava morto enquanto vivo e muitos chegavam na hora da morte muito vivos e prontos para morrer. E depois da faculdade de medicina, eu fiz pediatria, mas eu queria entender melhor o inconsciente. Fui fazer homeopatia e aí medicina psicossomática. E comecei a ver uma inter-relação muito interessante, que é como o inconsciente, o não consciente, está presente no corpo inteiro. E fui então para a psicanálise. Foram sete anos de formação em psicanálise. Fiz um primeiro ano estudando Donald Winnicott. Winnicott foi um pediatra psicanalista que viveu sua vida profissional durante a Segunda Guerra Mundial e trabalhou com crianças evacuadas de Londres na Segunda Guerra, quando as famílias colocavam as crianças nos trens praticamente sozinhas para irem para o interior da Inglaterra para encontrar parentes e muitas dessas crianças nunca mais viram seus pais ou encontraram quaisquer parentes. E o Winnicott tem um trabalho lindo, lindo, que foi desenvolvido ao longo do tempo sobre o luto que essas crianças carregavam a vida inteira. Esses seres humanos carregavam a vida inteira. Aí eu fui fazer a formação em psicanálise da criança, foram quatro anos. fascinante, porque quando a gente estuda criança, nós temos condição de entender um adulto. E hoje eu percebo que se eu só tivesse feito clínica médica geral adulto, eu teria dificuldade de entender as crianças e até mesmo os adultos que têm uma criança ferida. Depois disso eu fui fazer dois anos de Lacan, fiz na PUC em São Paulo. E Lacan é fascinante porque ele se atém ao que está por trás das palavras, do discurso. Ele fala muito que vivemos três formas de conexão e relação com a realidade. A primeira é imaginária, a segunda é simbólica, e a terceira é o real, que é traumático. Olha que coisa interessante que Lacan já falava. Ele dizia o seguinte, se algo acontece com você, você está no aeroporto, pronta para viajar, pegar o avião para encontrar sua filha nos Estados Unidos e avisam que o voo se atrasou, não vai sair no horário combinado. A primeira coisa que você faz quando frustrada é tentar entender o porquê e o praquê e dar um sentido. Ou seja, você imediatamente quer fazer uma coisa chamada simbolizar, dar um significado. Se você consegue dar um significado para isso, você aceita. A tal da aceitação, a tal da resiliência, passa por encontrarmos um significado para aquilo que nos frustra. Se você não encontra, é quando você traumatiza. Olha que bonito, olha que interessante. E é uma forma interessante mesmo de entender os traumas emocionais, que às vezes são de coisas muito simples, que nem todo mundo vai se traumatizar com a mesma situação. Cada um vai cuidar justamente por causa disso, de simbolizar e de ser resiliente. A mesma coisa acontecendo tem significados diferentes para muita gente. Então, eu acredito que é uma forma muito boa da gente entender isso. Você falou agora sobre o resiliente. É interessante a gente até falar para as pessoas que nos ouvem, para entender um pouquinho mais sobre a resiliência. O termo resiliência vem da física, tem a ver com corpos que se deformam quando submetidos a uma dada agressão e que voltam ao seu estado original. Mas nós, como humanos, dentro da nossa humanidade, nós temos que ir para frente. Nós não podemos re... Não podemos voltar. Eu gosto muito de uma frase que a filósofa Lúcia Helena Galvão, do Instituto Nova Acrópole, usa, que é o seguinte. Se você entrou pelo cano, é pelo cano que você vai ter que sair. Perfeito. Você vai ter que olhar para frente e vai ter que sair melhor. Então, não é uma resiliência. Eu não vou voltar a ser como eu era. Vai ser uma prosiliência. Eu vou ter que ir além. Além. Na verdade, o termo resiliência, para a parte emocional, é muito usado como a pessoa ser capaz de ultrapassar as dificuldades. Eu acho que é mais nesse sentido que se conversa sobre isso. E você sabe que Jung estudou muito a questão da morte. Carl Gustav Jung, né? E ele estabeleceu cinco fases para o luto. Que eu tenho observado que as pessoas em isolamento social têm vivido, mesmo sem a perda de um ente querido próximo. E as cinco fases, eu até anotei aqui para não esquecer nenhuma, começam já com o isolamento a que fomos submetidos. Que é muito curioso observar como cada um está tendo reações tão distintas. A primeira é a negação. Eu tenho que ficar em casa, mas não sei bem porque eu sonhei sempre em ficar em casa. Quantos de nós não sonharam? Você mesma que o tempo todo com rodinha nos pés e estando mais tempo em avião, num assento que você tinha até caixa postal do assento, não era? Mais ou menos isso. Quantas vezes nós não sonhamos que o ideal seríamos ficar em casa, curtir nossos livros, poder fazer refeições com o marido e os filhos. E aí nós fomos colocados em casa, só que não por nossa escolha. E começa aí. Tem uma perda aí. Tem uma perda. Você perdeu a tua possibilidade de escolha, estar aqui ou não. E aí que começa o luto. Exato. Aí nós entramos em casa, todos nós, e aí começamos a fazer o quê? Primeiro tem o grupo, eu brinco que são os loucos do álcool gel, né? As loucas do álcool gel que inclusive ligam pra mim. Eu tenho uma paciente que ela foi pra uma chácara com os pais, o marido, a filha. Só ela sai e ela vai pro mercado e volta. E ela começou a passar álcool gel na berinjela, na cenoura, na batata. E depois ela lavava. E eu falando pra ela, para com isso, porque a berinjela vai absorver o álcool. É melhor então tomar vodka, porque a 70% a vodka é menor, pelo menos. E um dia ela retorna e depois de todo esse ritual, ela abre a geladeira e por causa da friagem, ela dá um espirro. E quando ela espirra, ela cai de joelhos e começa a chorar, chorar, chorar. E de quatro, ela agarra o álcool gel e começa a passar no piso, na geladeira, nos azulejos. E passa a mão no telefone e liga pra mim chorando e dizendo Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Ai, ai, ai. E justamente se ela não passar agora pra raiva dessa situação e usar isso como um motor de negociação, porque não é assim que a gente passa pelas frustrações? Primeiro a gente nega. Bem assim, bem assim. Vou usar esse momento pra arrumar gaveta, limpar vidro. Ai, tava cansada de ter funcionária aqui em casa, vou cuidar da minha casa sozinha. Começa assim, né? Ou então vou dormir, daí vão pra cama dormir, dormem o dia inteiro. E você sabe que mesmo aqueles que optaram por estar absolutamente sozinhos, os que vivem sozinhos, eles começam o isolamento social também assim. Ah, ótimo! Não sou mais obrigado a ir à festa que eu não quero, não sou mais obrigado a responder pra quem eu não quero. Bem, vou ficar em casa. E passado um período, o que que acontece? Eu sou obrigada a ficar mais tempo comigo, que eu não tenho intimidade. É. Nem conhecimento, né? As pessoas não olham pra si, não se conhecem. E você sabe que uma coisa muito frequente que nós fazemos e nós não nos damos conta, é que no dia a dia nós temos muito medo de ficar com a gente. Porque a gente chega em casa, pode observar, a gente liga a TV ou o computador, ou a música ou o rádio, ou fica no celular ouvindo um vídeo do YouTube interessante, mas nós temos muita dificuldade de silenciar. E como é que nós vamos poder entrar em contato com a gente, com a nossa dor? Porque é uma dor, como você bem falou. O luto começou, meu filho mais novo entrou em direito. E ele estava, estávamos jantando e ele, muito quieto, olha pra mim e fala, puxa vida, mãe. Aí eu falo, mas por que você está triste? O que aconteceu? Ele falou, eu estou perdendo todas as festas da faculdade. E aí nós entramos nessa sensação de que estamos perdendo. É. E perdendo o que, Rosângela? Aí vem mais. Alguns entram em depressão. Pela dificuldade. Sim, muito. Muito comum, muito comum. E tem o momento do pânico, pelo medo, mas tem o momento da depressão, do tipo, chega, não aguento mais, não quero mais isso, não me aguento mais, é bem por aí. Não, o não me aguento mais tem sido muito frequente. Muito frequente, né? E você sabe que nós, no dia a dia, nós somos muito conduzidos pelas cobranças que nos são feitas pelo chefe, pela necessidade de irmos ao mercado, irmos na farmácia, irmos na lavanderia, e a gente não percebe que a gente só está fora, né? A gente não está dentro. E o isolamento social fala de um isolamento mental, emocional. Sim. E isso é muito novo. E muito transformador. Muito transformador. Eu acho que as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de atividade, né? Que é o olhar para si mesmo, estar consigo mesmo, mesmo em família, né? Olha aí o quanto que aumentou a agressividade doméstica. Alguém me mandou, porque eu não fico olhando, mas alguém me mandou dizendo que aconteceu muito isso, né? de aumentar a parte até de polícia, né? A nível de polícia aumentou a violência doméstica. E isso tem a ver justamente com a dificuldade das pessoas se relacionarem entre si e consigo mesmo. Porque uma pessoa que é tranquila consigo mesmo, ela também escolhe o parceiro melhor. Ela não vai escolher um parceiro agressivo. Você sabe que começa com a falta de privacidade, que há uma queixa. Eu perdi minha privacidade. As pessoas não tinham adquirido em suas vidas o hábito de terem um momento para si, né? Eu estava atendendo em teleconsulta uns 10 dias atrás a uma criança de 6 anos e eu estava conversando com a mãe como estou com você. Nisso eu vi a menina para lá e para cá e estávamos falando da menina. Nisso ela parou, olhou para a mãe, eu mal a via e disse para a mãe, mãe, por que o papai bateu em você ontem? E aí eu olhei, ela olhou para a filha, olhou para mim, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, peça para ela dar um pulinho para falar com a... Tinha uma funcionária que estava lá na casa, conversar para a gente poder conversar um pouquinho. E aí eu perguntei para ela, falei, você nunca tinha me falado que você vive isso? Há quanto tempo você vive essa situação? Ela falou, eu sou casada há 8 anos, mas vivo isso há 14. Eu falei, como? Ela falou, eu namorei 6 anos. Eu falei, mas você já apanhava antes de casar? E você vê que dificuldade, que dificuldade. Você sabe que Jung falava, o que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. É isso aí. É isso aí. Olha que coisa séria. Se eu... Não, é muito grave. Não é? Eu não tenho uma constituição de sujeito que me permita pôr limites para o outro e para mim. Porque eu estou permitindo. Exato. Sabe? Essa invasão de limites. E o isolamento social como um todo está nos levando a perder, sabe? A privacidade a ponto de permitirmos que essa situação se perpetue porque muitas pessoas acham, inclusive, que merecem. Você vê que a questão... Sim? Rosângela, é terrível, né? Perda completa da autoestima, né? Perda completa. Você sabe que é muito sério. Muito sério. Nós tivemos um caso grave aqui em São Paulo, num condomínio de luxo, que é Alphaville, em Barueri, onde a mulher chamou a polícia e o policial, porque estava apanhando, ela se trancou no banheiro e chamou, o policial chegou, o homem, o marido, começou a afrontar o policial e xingar o policial, inclusive dizendo que o policial ganhava menos que ele, ou seja, uma pessoa realmente com problemas, muito comprometido. E ele foi preso por desacato à autoridade. A mulher retirou a queixa. A queixa. Isso é o mais comum. Ou seja, ela vai voltar a apanhar. Com certeza. Nós sabemos disso e isso se intensifica à medida que as pessoas estão juntas. Mas você percebe que situações como essa, que chegam a um limite desse, é como se nos confrontassem com a nossa pequenez. Eu vou ter que entrar em contato com as escolhas que eu estou fazendo que não me servem. Que eu fico... Que é muito fácil a gente, fora do isolamento, ir empurrando com a barriga, né? Sim. Sim, as atividades, né? O sair de casa, as outras coisas, não fazem a pessoa parar e pensar nessas situações, né? Isso é muito complicado mesmo. Exatamente. Agora as pessoas têm que aprender a lidar com isso. E eu vejo que este momento também é um momento revelador e fazendo com que as pessoas tenham que confrontar isso. E a gente tem que ajudar. Eu tenho ajudado muito no sentido de consultorias que eu faço, né? Agora eu vou mudar de nome, aprendi o nome mentoria. Acho mais chique. Eu acho que é mais bonito. Mas, na verdade, na verdade a gente tem passado muito para os profissionais da área de saúde e até outros profissionais que procuram orientação. E eu tenho colocado muito a questão da importância de cuidar do teu ambiente como um todo. Não apenas a água que você bebe ou a comida que você come, mas também isso. as pessoas que estão na tua volta, mesmo pessoas da família. A gente tem famílias que, como é que a gente diz, né? Que por um acidente foi cair naquela família. O pessoal fala muito isso. Mas não existe acidente, né? Existe uma... Existe um padrão de energia que vai levando as pessoas da família inclusive as pessoas podem chegar numa família para salvar essa família como a gente vê, né? E também vê o contrário. Seja a pessoa que vai detonar mesmo e revelar o que acontece naquela família. Que é o caso quando a gente vê pessoas que têm doenças psíquicas mesmo, né? Sim. Como é comum a gente ver por exemplo a esquizofrenia é como se tudo que está errado emocionalmente na família cai na mesma pessoa, né? Então isso é muito comum. E frequentemente quando existe um filho que adoece numa doença nesse nível a família se desmantela, né? Não consegue se manter. Então eu vejo que esse momento da gente ficar em casa deu muito ênfase para tudo isso. Que a gente já vinha trabalhando mas num momento mais misturado com outra coisa. E agora ou a pessoa está numa situação de risco de vida ou ela está numa situação emocional complicada. Então é muito importante a gente poder falar que nós temos como ajudar porque eu me preocupo muito com as pessoas olharem só para o lado do problema. A gente tem que olhar o lado da solução. Nós, você também trabalha com os florais quânticos e eu vejo que os florais podem ajudar muito a harmonizar esses processos todos criar uma energização adequada para que a pessoa consiga se dar conta. Mas não é suficiente isso, né? Mas vocês sabem que você está falando uma coisa? Eu li uma matéria que saiu na revista Carta Capital falando que quem mais ganhou com o isolamento social foram os cães porque eles nunca passearam tanto como atualmente porque todas as vezes que alguém está cansado de estar em casa alguém tem uma briga dentro da família está querendo privacidade e sai com o cachorro para caminhar. Até nisso o cachorro ajuda você ver a importância dos pets que aliás neste momento em termos de companhia são fundamentais. É muito bom muito bom mesmo você sabe que nós estávamos falando com relação a como eu vivencio a psicanálise no consultório hoje eu tenho poucos pacientes em psicanálise porque eu uso a psicanálise dentro da consulta hoje eu hoje eu tenho muito mais realmente atendido como médica apesar de que quando eu fiz o curso de psicanálise eu cheguei a ouvir de uma professora eu só vou te dar o título se você prometer largar a medicina eu cheguei a ouvir isso você vai ter que escolher entre ser médica e ser psicanalista eu ouvi isso de uma professora e eu fiz aquela cara de paisagem né assim lógico lógico e me aguarde exatamente porque eu sempre acreditei em somar conhecimento e não subtrair com certeza não tem não tem como inclusive você falou dos frequenciais quânticos um dos mais utilizados por mim atualmente que eu tenho inclusive solicitado que seja colocado na caixa d'água é o trauma beat que é a frequência do ocubídeo que é justamente para mágoas e ressentimentos porque muitas mágoas e ressentimentos se reavivaram né se evidenciaram não que não existisse mas se evidenciaram né você veja tem uma ouvinte nosso que está dizendo assim tem pessoas que vivem opressões que dói mais do que surra não é mesmo dói muito com certeza com certeza a a questão da 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 aquela chamou de opressão mas na verdade é esse é essa é a gente pode até chamar de um aviltamento emocional ele é muito pior do que algo físico muito muito mesmo porque a nós temos condição de lidar com o tapa na cara melhor do que com a diminuição constrangimento a desvalorização do outro isso é muito sério e a gente vê que os homens a gente também eu já tive pacientes o contrário que a mulher era a que batia do marido existe menos mas existe mas essas pessoas que são muito agressivas elas são agressivas porque o outro permite que sejam começa por aí né mas geralmente são essas pessoas elas fazem com que consigam minar a autoestima do outro de uma forma brilhante eles têm uma capacidade incrível de diminuir o outro para que eles consigam se auto fortalecer ou seja promover impressionante isso realmente é algo impressionante e esse sentimento de possessão que as pessoas têm em relação umas com as outras que é outro absurdo né e a gente vê você tocou aí no trauma vit que eu acho maravilhoso e eu aliás acho que todo mundo devia todos os anos usar o trauma vit três meses por ano que é para acabar com a aprender a lidar com os traumas do ano passado então vamos resolver todo ano mas eu vejo também o uso do neurotóxico como importantíssimo nesse momento associado ao consciêncios eu acho que o consciêncios e o neurotóxico e o trauma vit são três importantíssimos nesse momento que eles vão trabalhar a autoestima autoimagem que o consciêncios faz isso olhar para si mesmo a autoconsciência eu até brinco que eu criei o slogan para o consciêncios agora com consciêncios o sem noção tem solução porque ele cria mesmo essa autoconsciência e a gente com o neurotóxico eu vejo que faz uma modulação do humor mas também aprendendo a lidar melhor com esses sentimentos ruins então eu chamo esse é o que limpa as neuras que tira ciúme diminui a coisa da inveja do medo agora nós estamos nesse processo de medo então são florais que ajudam muito mas como eu digo eles ajudam num processo de integralidade e de complementariedade mas frequentemente esses pacientes precisam do profissional eles tem que ter com quem fazer a âncora com quem contar então eu vejo eu vejo a necessidade de juntar as coisas e a e essa facilidade que a tecnologia nos deu de fazer a consulta online permite isso porque mesmo que você não esteja junto com o paciente ali na mesma sala no momento que você está em contato mesmo nesse nosso contato aqui você é em São Paulo eu aqui no Paraná a gente está junto nesse momento existe esse entrelaçamento né que eu acho fundamental e que vai ajudar muito as pessoas mas as pessoas precisam acordar e se dar conta que elas precisam de ajuda tem que partir da pessoa mas você sabe que é muito difícil as pessoas pedirem ajuda antes de chegar no fundo do poço infelizmente tá primeiro que nós temos a negação a história eu primeiro eu nego né depois vem uma sensação de raiva que eu dreno para outras pessoas e coisas como se eu fosse a tua vítima é por tua causa e eu começo a deslocar para você com a dificuldade de assumir as escolhas que eu estou fazendo aí depois vem a depressão e eu nem sei porque eu estou deprimida é assim nem sei e as pessoas essa semana mesmo segunda-feira eu atendi em primeira consulta uma pessoa que chegou para mim falando olha já faz uns dois três anos que eu estou só mudando de medicação psiquiátrica entrei em depressão e você tem ideia do que aconteceu qual foi a causa não eu não sei está tudo bem na minha vida como tudo bem você está deprimida assim como assim não 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 eu só vim aqui para que você me dê uns florais uns frequenciais uma homeopatia faça uma acupuntura e eu sabe aquela história assim ela desloca para mim a responsabilidade de curá-la e o que é muito visível é a necessidade do acolhimento são pessoas numa separação porque o que eu vejo na depressão é uma separação de si mesma são pessoas que estão muito separadas tanto que eu pergunto mas o que você sente quando o seu chefe grita com você e ela fica parada e vai me explicar a situação ela não entra mas não consegue não consegue dizer o que realmente sente não ela explica mas não sente ela não fala do que sente e muitas vezes Rosângela a gente tem que nomear para a pessoa o que ela de fato está querendo expressar e eu falo mas não dá raiva de você sentir a injustiça acontecendo com você não dá tristeza e constrangimento entre os teus pares você receber o grito do chefe não dá medo de perder o emprego apesar desse desconforto todo então nomear também é importante porque muitos de nós não entram em contato com a sua dor então não sabe nem dar nome não tem nome não tem nome é e para enfrentar oi pode falar quando você quando você dá o nome ao teu sentimento você consegue dar um peso para ele e aí você consegue também resolver aquilo ou entender como aquilo funciona e você sabe que se você não consegue entrar em contato com a tua dor você não vai ser capaz de perdoar ou de se perdoar porque tem culpa que eu carrego porque não pus limite para o outro e tem culpa que eu carrego porque eu não pus limite para mim exato e você sabe que se eu não perdoo e não aceito eu vou entrar num outro estágio que é o da vingança a vingança surge quando eu pulo da depressão para não aceitação e aí eu começo a querer me vingar do outro porque foi o outro que fez eu estar assim quando são escolhas diárias é e já é deslocar mesmo a culpa para o outro e só isso já demonstra o quanto que a pessoa está precisando de ajuda e de tentar resolver essa situação isso é impressionante mesmo mas as cinco as cinco questões do luto nós estávamos lá a primeira é a negação a segunda é a raiva então vamos lá a negação vem com muita ansiedade viu e o que é a ansiedade ela vem ou com ansiedade ou com angústia vamos tentar entender esses dois processos a palavra angústia vem do angst do alemão que significa opressão aperto ela está muito ligada ao passado eu tenho angústia ligada a culpa ligada a situações do passado culpa porque eu não fiz o suficiente culpa porque não fui boa o bastante culpa porque fiz demais e não fui valorizada e reconhecida aí vem o que depois da negação vem a raiva tá a raiva é diferente a raiva ela pode vir de uma forma que vai me levar a uma barganha a uma negociação então eu estou com raiva de você eu chego para você e digo você gritou comigo você não me tratou bem porque vamos conversar pisou no meu pé doeu e eu tento entrar de alguma forma numa negociação eu estou usando o que a minha raiva como força motriz como força motora para me colocar para poder conversar inclusive sem raiva você não mastiga sólidos pessoas que não não lidam com a sua raiva elas adoram comer só pastinha só líquidos olha que interessante sabe muito muito interessante tem muito problema de mastigação muito problema com os dentes a raiva dentro da família que não foi bem conduzida pode levar a muitos problemas odontológicos com dificuldade para mastigação e aí a raiva pode me levar a uma negociação com você eu aceito ou não a situação e eu posso evoluir para uma depressão ou não mas faz parte do luto aí entro na depressão quer perguntar alguma coisa? não eu ia dizer eu ia dizer que na verdade se você não tiver aquele momento de tristeza e de recolhimento você não consegue viver o luto na verdade que é o que a depressão permite a depressão você sabe que é uma coisa muito curiosa nós vivemos hoje você sabe que o Brasil em números o país que é o concur está à frente de todos em população com ansiedade sim nós somos campeões de ansiedade campeões de ansiedade então você imagina como é que está a nossa suprarenal como é que está o nosso cortisol e a ansiedade está ligada à necessidade de controlar o futuro a ansiedade vem porque eu quero controlar o que você pensa de mim eu quero controlar como é que as pessoas me veem a ansiedade me coloca eu brinco muito no consultório meus pacientes sabem disso que eu falo que a ansiedade ela é proporcional ao quanto eu acredito que Deus tirou férias e deixou a ela como secretária então se eu acredito que Deus agora está em quarentena e eu sou a secretária de Deus eu vou querer controlar o futuro pensando só em desgraça que vai acontecer que é o que você estava falando do neurotox o neurotox ele dá uma boa mas muito boa amenizada na toxicidade mental e nos pensamentos obsessivo compulsivos exato e o ansioso que aí é o neurovide o ansioso ele quer controlar o futuro e ele deixa de dormir porque ele não pode parar de pensar sobre o pior que pode acontecer acontecer isso mesmo o deprimido tende a fazer micro despertar ao longo do seu sono o ansioso ele não pode dormir ele não consegue iniciar seu sono porque consegue relaxar ele não se entrega eu brinco que são pessoas que dormem com um olho só porque elas tem que ficar com o olho vigiando tudo que está acontecendo porque pode acontecer uma desgraça e ela não pode ser pega de surpresa então você imagina como é duro como é difícil é o sofrimento né sofrimento mental esse luto por exemplo da medo do medo da perda do emprego o luto que vem com o medo do meu negócio quando retornar não ter sucesso ou não ter como pagar funcionário ou não ter que muitos empresários estão vivendo e você sabe Rosângela se nós não falarmos de morte nós não passaremos essa quarentena porque a morte fala todos os dias não só do que perdemos dos sonhos que tínhamos para 2020 porque afinal 2020 veio contaminado por vírus né mas fala também de que sem a morte a gente não renasce morte é final de ciclo eu só vou poder me refazer quando eu for capaz de falar sobre morte e você já viu como a gente tem dificuldade de falar sobre morte até com quem está morrendo é aliás quem está morrendo quer falar sobre morte ninguém na volta dele permite isso perfeito perfeito e você sabe que eu fui entender porque os pacientes morriam comigo no internato e na residência quando eu fui capaz de entender isso exatamente o que você está falando tá eu nunca me esqueço eu estava no primeiro ano de residência em pediatria era domingo dia das mães eu estava dando plantão no pronto socorro e estava de plantão estava estava tomando soro uma criança de 12 anos a Isabela com leucemia que já tinha feito transplante já tinha feito químio já tinha feito vários tratamentos e a mãe estava do lado dela já era de madrugada estava iniciando o dia das mães e a mãe olha para mim e diz assim doutora eu vou dar um pulinho para tomar um café com leite na padaria e já volto eu falei tudo bem fica tranquila que nós estamos por aqui estamos de plantão e passei olhei e falei tudo bem a Isabela ela olhou para mim com uma carinha safada sabe aí falou assim tia vem cá falei oi eu vou embora eu falei embora mas eu não vou te dar alta agora você ainda tem mais medicação para tomar você está com uma infecção grande nós estamos esperando liberar o leito para você subir para o andar para eu te internar ela olhou para mim Rosângela falou tia eu vou embora mas eu sorri pus a mão no braço dela na mãozinha dela falei um dia todos nós vamos embora Isabela pode ficar certa que nós vamos fazer a maior festa no céu ah mas olha eu me virei deve ter dado mais 5 ou 10 minutos me chamaram a Isabela parou quando eu voltei fui entubar fui fazer e olha nunca mais me esqueci disso isso são 30 anos Rosângela foi um dia das vezes eu olho eu olho na porta estava a mãe dela a mãe dela na porta olhando para mim olhando para mim e você viu que você deu a permissão olha que maravilha e eu acredito que essa é a benção da nossa profissão a benção poder acompanhar esses momentos né nossa isso é muito importante você sabe que no dia do enterro do meu sogro né que foi dia 20 de março por covid nós só foi permitido o máximo de 8 pessoas meus sogros tiveram 6 filhos e eu tive a grata oportunidade de estar na despedida do meu sogro o senhor Oswaldo Sanches 88 anos um marceneiro de Piraju que trabalhou a vida inteira por aqueles filhos a ponto de perder dedo por causa justamente do seu trabalho sim falecendo dois dias depois da minha sogra 82 anos com padres e na hora da despedida não houve nenhum padre rabino pastor ninguém que fosse fazer qualquer tipo de homenagem e aí nos levantamos né na realidade era permitido no máximo 8 mas estávamos em 10 levantamos-nos os 10 fizemos uma roda um círculo ao redor do corpo do caixão que estava aberto ainda não estavam fechando e cada um de nós começou a contar uma história engraçada e bonita da convivência que tinha tido com seu Oswaldo que lindo que lindo e foi lindo e foi exatamente isso porque num dado instante nós estávamos comovidos mas felizes com a honra da vida ter nos permitido a convivência com a grandeza daquele marceneiro que só teve até o terceiro ano primário a grandeza daquele homem cuja integridade moral e a capacidade de amar além de si mesmo foi o que ficou dentro de cada um de nós e ele vai estar vivo Rosângela os dois vão estar vivos sabe dentro de nós por causa justamente da grandeza deles a assinatura que eles deixaram foi justamente a alegria de viver como eram amorosos com esses filhos sabe assim eu sou uma nora e eu só tenho a falar bem da minha sogra sabe aquela coisa assim isso é maravilhoso eu também eu sempre digo que a minha sogra foi nossa uma mãe pra mim foi maravilhosa e você sabe que essa forma de olhar pra morte a gente não aprende nós temos uma uma condição né na nossa vida do ocidental que é negar a morte é a única coisa certa a gente não se prepara pra morte nunca então no momento que você consegue pegar a essência da pessoa e manter essa essência viva com você a morte fica mais fácil vou dar duas dicas de livros que eu separei pras pessoas que estão nos ouvindo que eu recomendo são livros belíssimos um é o é o doutor da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes que é geriatra especializada em cuidados paliativos a morte é um dia que vale a pena viver é um livro eu conheço esse livro esse livro é uma maravilhosa 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 poesia sabe ela 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 é de uma doçura doutora Ana Cláudia e ela relata várias coisas da vida dela e sobre justamente como é lindo podermos viver a morte lembrando que se ela faz parte da vida tá tudo certo eu brinco com os meus pacientes que assim ou Deus tirou férias e eu vou parar o planeta e descer ou eu acredito que tá tudo certo e o outro livro é sobre o livro é da doutora Elisabeth Kubler-Ross sobre a morte e o morrer tá é um livro muito interessante Rosângela porque ela vem falando justamente sobre o que ela acompanhou durante a passagem de várias pessoas ah deixa eu contar uma historinha antes de ler uma coisa que eu separei também do Fernando Sabino para o dia de hoje eu estava ouvindo um encontro da Lúcia Helena Galvão filósofa da Anacrópole da Nova Acrópole sobre a morte e ela estava fazendo uma entrevista com a filha do cônsul da Índia no Brasil que é uma médica que trabalha com canatologia que é o estudo da morte e fazendo cuidados paliativos e ela contou a história de um paciente dela não é meu paciente é paciente dela eu achei a coisa mais linda era um paciente um carteiro que estava com câncer já com metástase quando ela começou a acompanhar ele já estava com metástase óssea metástase no cérebro metástase em pulmão metástase em fígado a partir de um melanoma você vê que ele era carteiro um melanoma questão do sol mas ele a cada consulta parecia que ele queria confortá-la ela falando não é lindo o paciente que quer confortá-la é lindo é ao contrário e ele e ele falando que ela não se preocupasse que ele estava preparado para partir afinal ele era carteiro e um carteiro anda sozinho pela cidade e pela vida sempre com seus próprios pensamentos e ele sabia que um dia ele iria e acabou sendo internado e era um dos pacientes mais visitados porque mesmo se preparar e ele pediu para não ser entubado se eu tiver uma complicação não me entubem permitam que eu parta sem ser entubado e assim foi feito e ele partiu com a benção de todos inclusive ela estava presente quando ele partiu e as pessoas ficaram mais aliviadas por verem alguém que a gente ama não sofrer mais porque muitas vezes a gente pede para aquela pessoa que a gente ama que Deus tenha misericórdia o leve porque a gente não aguenta mais vê-lo sofrer e isso foi em outubro em dezembro próximo ao natal ela recebe uma carta e quando ela abre era do carteiro agradecendo agradecendo a ela todos os cuidados e todo o carinho que ela tinha oferecido a ele e que onde quer que ele estivesse naquele instante que ela lia a carta os dois estariam juntos unidos em pensamento e aí ela até me emocionei achei lindo isso foi a minha vez aí ela liga ela liga para a filha dele dizendo eu recebi uma carta eu recebi uma carta do seu pai aí ela falou eu também recebi e a minha tia irmã dele também recebeu ele arranjou tudo de forma que pudéssemos receber no natal uma mensagem dele e eu gostaria muito lindo eu achei lindo demais e até sabendo que que isso é muito bonito eu trouxe do fernando sabino do livro o encontro marcado algo que muitos já conhecem mas que eu acredito que a gente não pode esquecer de tudo ficaram três coisas a certeza de que estamos sempre começando algo dando início para algum projeto projeto e precisamos fazer isso ter algum foco algum sonho algum projeto nós não podemos deixar de sonhar deixar de sonhar é morrer em vida então temos que estar iniciando algo a certeza de que é preciso continuar muitos dos sonhos e dos projetos que demos início terão que ser continuados depois da quarentena modificados melhorados aperfeiçoados mas continuados a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar quantas coisas nós não desejamos não queremos não não passamos existem interrupções e mudanças de trajeto mudanças de percurso nenhum de nós imaginaríamos que estaríamos hoje unidos via instagram nesse encontro amoroso gostoso que estamos tendo então devemos fazer de cada interrupção um caminho novo fazer daquela queda um passo de dança do medo ai o medo quanto a aprender com os nossos medos uma escada vamos superar vamos passar vamos ir além do sonho a ponte não vamos deixar de sonhar vamos é passar por meio do sonho e da procura um encontro né nós não podemos deixar é do fernando sabino o encontro marcado é lindo maravilhoso maravilhoso esse livro é lindo esse livro é lindo do começo ao fim fernando sabino ele 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 conseguia tirar das palavras porque não é qualquer um que consegue tirar das palavras poesia porque as palavras carregam uma melodia uma força e alguns poetas uma energia né são frequência e energia exatamente são declarações muito lindo você sabe que a minha mãe é poetisa ah não sabia e ela gosta de escrever sobre o que Rosângela com que idade sua mãe tem bom hoje ela tem 85 anos e ela sofreu um acidente no qual morreu meu pai e ela ficou em coma um ano inteiro Rosângela ela ficou em coma profundo ela ficou 90 e poucos dias depois ela fez um coma superficial e aí foi acordando devagarinho e a gente teve que viver com uma nova mãe como eu digo né porque quando sai dessa né ela teve um problema muito sério multitraumatismos cadeira de rodas etc mas ela já era poetisa antes né já tinha escrito muita coisa isso faz uns 30 anos mais ou menos 30 e poucos anos e aí 32 anos faz que eu lembrei que a minha filha tinha 3 para 4 anos e aí nessa nessa volta dela ela chegou a escrever novamente ela tem vários livros inclusive ela escrevia poemas e sonetos e muito voltado para o lado do amor mas também alguns eram mais para o lado da educação ela era educadora ela era professora universitária e outras coisas muito estudiosa também vários cursos etc e e você sabe que agora em função do acidente que ela ficou com com perda muito grande da massa encefálica ela fez um swelling e e agora ela está numa situação assim meio demencial leve né mas se você senta e conversa um pouco com ela ela faz um poema de repente assim ela faz repentiça ela é repentiça que lindo que lindo é e é interessante você ver o quanto que isso fica né mesmo que que a conexão cerebral já não esteja tão boa né com os buracos que ela tem na cabeça lá do swelling de alguma forma o cérebro deu conta é muito interessante mas eu gosto muito de poesia porque acabei me acostumando com isso mas eu acho muito legal eu acho que a gente tem que encarar a morte como parte da vida eu realmente acredito nisso e também acredito que nós precisamos aprender a lidar com isso e ensinar os nossos filhos a lidar com isso né e se preparar mesmo pra isso meu pai quando morreu nesse acidente ele tinha na carteira aqui a gente não tem a mania de fazer né testamento ele tinha na carteira um papelzinho dizendo eu quero deixar isso pra fulano isso pro ciclano é uma forma de se preparar pra morte mas nós estamos terminando nosso tempo infelizmente né a gente teve bastante bastante pessoas aí que falaram desse momento em ver que as pessoas sofrendo devem mesmo é abandonar a matéria né se desprender da matéria e é bom que todo mundo tenha tido então essa forma de ver e esse poema veio justamente pra meio que dar força pras pessoas passarem esses momentos mesmo né eu acredito que não dá pra valorizar a vida sem a gente falar sobre a morte porque quando a gente fala sobre a morte nós vamos ter tanto mais pra viver tanto mais pra querer aprender tá e eu acredito a força da vida cresce né sim então querida eu quero te agradecer muito foi muito lindo estar junto com você vamos repetir mais tarde daqui a pouco a gente inventa outra com certeza gratidão muito obrigada a todos obrigada pelo convite Rosângela até a próxima até a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto